Olá, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité, e no vídeo de hoje vai ter coisa bonita, e eu nem tô falando de mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje, algumas das capas dos livros, as edições mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante. Não foi fácil, porque tem muito livro aqui atrás, mas eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Só o que eu peço pra vocês é que curtam muito esse vídeo, que se inscrevam no canal, que engajem esse vídeo, porque eu tenho mais livro pra mostrar. E se vocês gostarem, se vocês curtirem muito, se vocês engajarem, vai ter parte 2, tá? Eu não quero deixar de mostrar esses livros pra vocês, tá? Então já comenta aqui embaixo se tu quer parte 2, engaja esse vídeo, curte, se inscreve no canal, e me acompanha nas outras redes sociais do Crialité, que os arrobas estão aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. Agora bora, porque hoje, assim, é capa bonita, é livro bonito, é vídeo pra quem gosta de beleza. Quem quer comprar pela capa, esse vídeo é pra vocês. E quem não quer também, porque tem livro bom aqui, tá? Não sei falar de todos, porque eu não li todos ainda, mas eu vou mostrar pra vocês aí as edições. E eu tentei filtrar, gente, porque é difícil, eu juro pra vocês, eu sou péssima fazendo escolhas. Mas vamos lá, então, e vocês me contam aqui embaixo se vocês concordam comigo aí se as edições são bonitas, ou se vocês dão a opinião de vocês. Podem discordar também, não tem problema. Bora lá pra gente ver coisa bonita aqui nesse vídeo hoje, além de mim. Só de olhar aqui pra trás, já dá pra vocês perceberem aí o nível da beleza das capas que tem aqui na minha estante, das edições que tem. Só que eu fui filtrando aí, mais ou menos, por ilustrações, enfim, vocês vão entendendo ao longo do vídeo. Mas vamos começar aqui pelo primeiro livro que chegou hoje, na verdade, ele chegou sexta, eu abri ele agora, abri hoje. E eu tô muito apaixonada, ele me inspirou a fazer esse vídeo. Fazia muito tempo que eu queria mostrar essas edições aqui pra vocês, mas ele chegou, eu tava tão apaixonada, eu queria tanto comprar esse livro, eu não queria comprar só pela beleza, mas em grande parte era também, porque a edição é belíssima. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, que assim, gente, vocês vão se deslumbrar, eu tenho certeza. Vou pegar ele. Esse livro que eu tô falando é nada mais, nada menos que a edição de Carmilla, da editora Wish. É bem piquituxinha, olha que coisa mais fofa, mas, gente, não se enganem, é a perfeição em forma de livro, pelo menos na minha opinião. Se você discorda, discorde aí na sua casa. As ilustrações desse livro são perfeitas, olha só, os olhos aqui, olha a lateral, a lombada, o corte em vermelho. Eu queria muito ler a Carmilla e queria ler agora em outubro, que tá rolando um especial de Halloween e tudo mais, então graças a Deus ele chegou a tempo. Eu queria comprar a Carmilla, mas eu queria nessa edição, porque tem fitilho, tá incrível, gente, tá linda. Um padrão refinado de edição. Eu tô apaixonada por causa que ele é todo ilustrado, gente, em cores de vermelho, que combina muito com a minha unha, olha só. Tem prefácio, é a edição, tá muito confortável de ler. Eu fiquei com medo de que pudesse ser um pouquinho apertado, sabe, mas tem ilustração, tá super confortável. A diagramação é linda, é impecável. Eu não ia deixar de falar desse livro aqui, porque ele que me inspirou a fazer esse vídeo. Então tá aí, gente, Carmilla, nessa edição da Wish, que eu tô completamente rendida por ela. Eu tô, assim, babando dela desde que ela chegou aqui em casa. Hoje eu não paro de olhar pra ela, dá vontade de carregar pra todos os lugares que eu vou ficar mostrando, assim, pras pessoas. Agora a gente vai pra uma edição que é gringa, gente, mas eu ia colocar aqui porque eu acho bonita, tá? Acho bonito. Que é essa edição de colecionador de Six of Crows. Eu sou fãzona de Six of Crows e eu ganhei de presente essa edição. Mas, assim, gente, eu já acho a capa muito bonita, porém, o que me pega é o que tem dentro, tá? O corte é preto, tudo preto, bem gótico, trevoso, bem Six of Crows mesmo. Só que por dentro a gente tem esse mapa lindo que é nas cores, no tom, mais ou menos, assim, dourado. Eu não sei nem dizer que cor é essa, meio que um marca-texto, assim, mas tem o mapa. É um livro, uma edição repleta de detalhes, sabe? Característicos e coisas referentes à narrativa, capítulos. É muito bem estruturado essa edição, eu acho muito bonita. E bem confortável de ler também, eu acho uma edição de uma boa qualidade, inclusive, porque é uma edição de colecionador, tá? Tinha que ser. Mas o que, assim, me pega real, gente, eu vou mostrar pra vocês agora. Que é o quê? As fanarts que tem no fundo dos personagens, né? Gente, não. Olha aqui. Cass Brackley e Nege. Não tem, gente. Eu amo, eu amo, amo, amo a Nina e o Matthias e o Jasper e o Aylan. Esse aqui, na verdade, é o volume 2 da duologia, que é Crooked Kingdom. Na verdade, nem sei se é uma duologia mais, vai sair um terceiro livro, nem sei mais. Vou ler igual, não vou nem reclamar porque eu vou ler, vou perder meu tempo reclamando. Mas eu coloquei esse livro aqui porque justamente eu gosto mais das fanarts que tem nesse aqui do que no primeiro. Porque o primeiro também tem. E ele é todo em vermelho, é muito lindo também, gente. Mas esse aqui acabou comigo, acabou com a minha raça. Eu adoro esse livro, já falei sobre ele aqui no canal também. Vai estar no card pra vocês. Enfim, gente, essa edição aqui é perfeita. Eu ganhei de presente do meu namorado, olha só, gente, ganhando pontos comigo, graças a Deus. Sempre dando bons presentes e bons livros. Inclusive, esse livro aqui eu li nessa edição mesmo, eu achei super confortável. Foi uma experiência muito boa. Sem contar que eu achei os detalhes da edição muito lindos também. Ai, gente, tá maravilhosa essa edição também, eu babo muito em cima dela. E eu deixo ela bem estampada aqui no meio da estante também, pra mostrar mesmo. Esse vídeo aqui vai ser uma babação de ovo em cima de livro e de edição de livro, tá? Só queria dizer isso. Seguindo aqui, a gente tem um livro bem Halloween-esco. Na verdade, eu acho que tudo aqui combina bem com Halloween também. Que é Coraline, né, gente, da Intrínseca. Gente, essa edição tá tão linda e o que me pega também são as ilustrações. Começando com essa ilustração da capa que eu acho maravilhosa. Mas assim, a edição lá vai ganhando o meu coração à medida que vai mostrando as ilustrações. Mas olha aqui, a gente tem a outra mãe da Coraline, né, que é a Bela Dama. Tem as páginas em roxo. O corte é roxo, gente, nossa. Eu acho que a Intrínseca entregou muito aqui. Aqui eles entenderam o conceito. Olha aqui. Ah, não tem. Eu sou apaixonada nessa edição também. Eu acho a cor de roxo linda. Eu acho que tudo combina com a vibe da história de Coraline. Aqui a Coraline com os pais dela. Me lembra muito as vibes do filme também. Eu amava o filme. É super vibes Halloween. Combina muito com esse mês. Inclusive, recomendo pra Halloween. O livro tem também essas divisões aqui que ficaram perfeitas, gente, com as ilustrações do outro lado. Vou rasgar o livro agora. E a página em roxo. Então assim, gente, tá impecável essa edição. Teve um cuidado muito grande. E a diagramação também tá super gostosa de ler. Olha só. Bem espaçada. Uma letra grandinha. Maravilhoso pra quem tem miopia igual eu. Amo esse livro, gente. Eu adoro Coraline. Coraline fez parte da minha infância. E é maravilhoso. É muito bom ver um livro que a gente tem tanto carinho numa edição tão bonita e tão cuidadosa quanto essa. Eu adoro essa edição aqui e guardo com muito carinho aqui na estante. Antes da gente partir pra nossa próxima edição, que ela é um pouquinho mais, assim, diferenciada, mas vocês vão entender o conceito. Eu vou falar pra vocês sobre o Cuponomia. O Cuponomia, ele é um site que garante descontos em várias lojas que a gente já compra. Então vocês podem garantir esses livros aqui com um descontinho legal. E também podem garantir cashback nessas compras, porque comprando pelo site do Cuponomia, vocês ganham uma porcentagem do valor da compra de volta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o primeiro link que vai estar aqui embaixo. E vocês podem clicar ali e fazer a conta de vocês no Cuponomia. E já garantir R$5,00 pra ir resgatando à medida que vocês fazem compras através do site. É bem facinho, gente. Bem tranquilo de fazer. E vocês comprando pelo site já garanteiam o cashback de vocês. E garantem também alguns descontinhos de acordo com o que a plataforma tá disponibilizando, tá? Não percam tempo, então, gente. Corram aqui na descrição pra conferir. Façam a conta de vocês pra garantir muitos descontos, o cashback e ainda os R$5,00, beleza? Agora, bora pro próximo livro, porque esse aqui, gente, eu separei, assim, com uma dor no coração. Porque eu não sabia se eu colocava, se eu não colocava, mas eu vou colocar, porque ele ganhou um espaço no meu coração. Eu fiz um vídeo outra vez aqui no canal, mais antigo. Não vou nem mostrar, porque eu não quero que ninguém veja mais, que é bem antigo mesmo. Mas tá aí. Quem quiser olhar, vai achar. Que é de capas mais bonitas da estante. E eu coloquei ele lá, se eu não me engano, não tenho certeza. Só que eu acho que essa edição, ela é diferenciada. O nome desse livro é A Noite dos Mortos Vivos, que é da Darkseid. E eu gostei bastante da história. É bem Halloween-esco também, zumbis e tal. Mas olhem, essa ilustração da capa já começa, assim, maravilhosa. O corte é em verde. E ele é todo trabalhado em cores mais neon, verde, rosa. Mas o detalhe é que ele tem um buraco aqui no meio. Olha só, dá pra ver meu olho. E o texto vai se adaptando ao buraco, sabe? E aí era isso aí. Mas eu vou mostrar o conceito pra vocês. Aqui a gente tem o cérebro do zumbi. E aqui a gente tem o zumbi com o buraco nos olhos. Eu acho muito legal, achei muito criativo quem fez isso. Sério, achei muito legal mesmo. E aí, como eu comentei, tem ilustrações também. Muito bem feitas, inclusive. É uma coisa mais The Walking Dead, assim. Tem ilustrações aqui que mostram o acontecimento da história. E a diagramação é o padrão Darkseid, gente. O que a gente já conhece. Mas o que eu acho bem interessante aqui é a escolha de cor. Eu acho muito interessante as ilustrações. Eu acho que fica muito bonito. E é claro, gente, as cores que escolheram. E também esse buraco aqui. E aqui atrás também a gente tem a continuação do cérebro do zumbi, né? E aqui esse corte em verde neon também. Eu acho, assim, muito bonita essa edição. Acho mesmo. É muito caprichada, na verdade. Eu sei que é meio difícil adaptar o texto de uma forma que fique bem tranquila. Mas quando eu li, eu lembro que não me atrapalhou tanto, assim. Dava só um... Parecia que tinha um ponto final ali, sabe? Mas não me atrapalhou em muita coisa. Porque eu achei tão legal que não me atrapalhou. Quando falam de Darkseid, eu sempre me lembro muito dela. Porque eu acho que foi um clássico, assim. Então, representando aqui a Darkseid, eu coloquei essa daqui. Mas tem mais uma da Dark aqui nessa lista. Darkseid não ia ficar de fora, né, gente? Não tinha como. Esse aqui da Dark é outro livro que eu vou só mostrar pra vocês, assim. Porque eu já falei tanto sobre ele aqui no canal. Que é Francis, essa HQ maravilhosa. E aqui, gente, é realmente a ilustração, sabe? É sobre a ilustração, os desenhos. É sobre aquarela, é sobre Loputin. Loputin carregou, literalmente, porque foi quem fez, foi quem desenhou, né? Maravilhoso, gente. Olha a coisa mais linda. Ui, nudes. Maravilhoso, gente. Que livro lindo. As cores. Ai, a aquarela. Nossa, nossa, nossa. Eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal. Queria só mostrar que eu gosto dessa edição. Que eu acho ela muito bonita. Vamos pra próxima, então. Porque daqui a pouco vocês vão me xingar. Que eu só falo desse livro aqui no canal. Agora é a vez da intrínseca marcar presença nessa lista outra vez. Com o labirinto do fauno. Eu não era nem tão apegada na história. Mas eu resolvi que eu ia ler. E eu adorei. Mas também, olha essa capa. Não tem o que falar. Quem quer comprar pela capa, compra facinho esse livro aqui. O corte é um azul meio esverdeado, assim. Mais escuro. Tem fitinha também. Gente. Ai, esse livro tem umas ilustrações tão lindas. Mas tão lindas. Que eu vou mostrar pra vocês. Começamos com o labirinto. Obviamente super ligado à história, né. O título. O labirinto do fauno. Os começos de capítulos. Tem essas ilustrações aqui também. Esse desenho, assim. A diagramação também muito gostosa de ler. Bem espaçada. E agora eu vou procurar. Olha só. Isso que eu tava procurando. As ilustrações do fauno aqui. Os começos de capítulos. Gente, sério. E esse livro também é bem gostoso de manusear. E a história é muito legal também. Determinados pontos da narrativa. A gente tem essa ilustração aqui. Pra diferenciar, assim, o capítulo. Aqui a gente tem a Ofélia. Que eu até reproduzi essa foto no Instagram. Bem mais ou menos parecida, assim. Pra fazer uma representação realmente. E eu amei. Eu lembro daquela foto. Ai, fui tão feliz fazendo aquela foto. O labirinto do fauno é um queridinho aqui na minha estante. Eu deixo ele ali guardadinho também. Porque eu acho essa edição linda. Eu acho ela muito combinando com a vibe. Eu acho que se esse livro tivesse uma cor. Se ele fosse uma cor. Ia ser justamente essa aqui que escolheram. Então, combinou super. Eu achei que passou muito bem a vibe da história. Agora vamos pro próximo livro. Eu vou deixar aqui duas últimas capas pra vocês. Pra vocês sentirem, assim, o gostinho de que tem bem mais. E me dizerem aqui nos comentários se vocês querem parte 2. Porque depende de vocês. Tá na mão de vocês. Se vocês quiserem, eu faço. Vou mostrar aqui rapidamente. Porque eu já falei sobre elas aqui no canal também. Mas vocês já sabem. Que não tem como discutir que essa capa de mordida é muito bonita. Esse tecido, gente. Meu Deus, coisa linda. A capa em si é a edição toda bonita. Quadrinho. Gente, não tem como dar errado. Olha só que edição bonita. Ele latindo pra ela que eu tanto falo. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. O corte em preto. Acho esse livro lindo. Acho maravilhoso. Adoro a história. E assim, gente. Aceito críticas pra ele. Mas também não fico quieta. Porque esse livro aqui eu adoro. É bem clima de Halloween. Também virou um vídeo de Halloween isso aqui, gente. E agora indo pro último livro que eu separei. Só pra dar assim... Um saborzinho pra vocês. A gente tem aqui Sono, gente. Do Haruki Murakami. Que eu adoro essa edição. Eu sei que ela é bem mais simples. Mas é que é por fora. Por dentro. É uma edição super caprichada. Olha só. Primeiro que pra começar eu já falei várias vezes aqui. Que esse livro é todo escrito em cor de caneta, sabe? Caneta azul, gente. Não posso deixar de fora também as ilustrações. Que são todas psicodélicas. Bem combinando com a história realmente. Não vou mostrar todas. Porque é spoiler também. Na verdade não é muito spoiler. É um spoiler fora de contexto. Mas assim, é um conto. Ele é mais curtinho. Só que as ilustrações são maravilhosas. Eu acho muito linda. É uma edição da Alfaguara. Aqui tem uma água viva também. Assim, fica completamente fora de contexto. Mas quando a gente lê a história, a gente vai entendendo. Ou pelo menos tendo uma noção do que está acontecendo. Gostei bastante dessa história. Mas aqui o foco, gente. É a beleza da edição. E essa aqui eu acho que tem de sobra. Esse é o nosso vídeo de hoje. Então, gente. Um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Para mostrar as edições para vocês mesmo. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram. Se querem mais vídeos como esse. Curtam muito esse vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E me acompanhem nas demais redes sociais do Criar ET. É isso aí, então, gente. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.